Oh Senhor, imagino o que Tu vês em mim E bem sei que não sou tudo o que devo ser Mas Tua mão estendeste pra curar meu ser Fui movido pelo amor que tens por mim Era eu um perdido, condenado ao fim Mas por mim planejaste, ouviste-me Clamou a oração Respondeste e minoraste a dor Meu viver não irá ser mais em vão Um milagre eu sou Um milagre, Senhor Um milagre eu sou Por Ti, Senhor Por Tua causa É fim dar meu viver Dar-Te em meu louvor Um milagre eu sou Um milagre eu sou Por Ti, Senhor Por Ti, Senhor Um milagre eu sou 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 Por Tua causa Um milagre eu sou 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 Obrigado.